A evolução está prestes a começar Vamos acabar com os pés e começar a orar Pedir a Deus não sei se vai resultar Estou farto, não tenho explicações Isto tem de acabar Um ser humano, a maior praga deste planeta Nem barato, as gafanhotes prejudicaram tanta terra Fomos nós, que aquecemos o globo Infelizmente também fomos nós Que às florestas, mano, pegámos fogo Fomos nós que levámos a exdição de milhares de animais Disultimos em cativeiro e nunca viverão iguais Os seus antepassados devemos estar todos passados Por ficarmos contentes, por vê-los Enjalados como prisioneiros Indicentes por terem nascido Sofrimento é tão grande, também eu fico nocido Irrevoltado por não poder fazer nada Contra medo, 200 milhares de pessoas Controlam nossas casas Desde a alimentação, passando pelo vestuário O que lhes nos jornais, o que lhes no noticiário Isto é manipulação de informação Torna-se uma arma filtral Contra toda uma população Cada vez mais burra, mais consumidora Desde mentiras infringidas, desta máquina manipuladora Geradora, uma geração para não ver nada Faça-se tudo mesmo à frente, mano, da tua cara Onde é que vamos acabar com isto assim? A população deste momento eu não vejo, está perto do fundo Terra está suja, o ar contaminado Água em derrafada, vivemos num mundo vasto O que será que os nossos filhos vão sentir? Mas a destruição temos estado a infringir A terra chora e flora para nos irmos embora Catástrofes naturais acontecem de hora a hora Não é isto o que nos leva a pensar nas consulências Os anos temos vivido à pala das dependências Recursos naturais estão cada vez mais escassos Sítios para viver cada vez, há menos passos Propriedade privada numa terra que é todos O movimento sem terra são considerados Loucos sem amigos, vivem à porta de prédios abandonados Camos concentração ocupados por milhões de refugiados E tu sentado em casa comendo a tua refeição Sentares preocupado assistindo tudo pela televisão Pensando tudo isto nunca vai acontecer na tua nação Quero ver no dia que na tua casa, mas não houver pão Nem água para beber, o que é que vais fazer? Lamentar por tudo isto estará a acontecer Por vez de lutares, prefere esperar para ver Os glutins informativos com pessoas a sofrer Quando pensa nisto, já é um bom motivo Não vou dizer para seres curtoso ou dar junto um nariz Luta contra isto, ser interventivo Não apoie as políticas que nos conduzem ao risco Onde é que vamos acabar com isto assim? População deste momento não vem estar perto assim Terra está suja, o ar contaminado Água em derrafada vivemos num mundo plástico O que será que os nossos filhos vão sentir? Mas a destruição temos estado a infligir A terra chora e implora para nos irmos agora Catástrofos naturais acontecem de hora a hora Quem é só continuar? Quer dizer, evidentemente Ex-zerna, ex-zerna, ex-zerna Ex-zerna, ex-zerna, ex-zerna Ex-zerna, ex-zerna Ex-zerna, ex-zerna 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto